O Seu Amor Relos Que nem riquezas A do meu destino Clareza do tino Pedalar De estrela caindo Bem devagar Oh meu amor Oh meu amor Viver É todo sacrifício Feito em Seu nome Quanto mais desejo Um beijo Um beijo Um beijo Seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cai em si Por ser encantado O amor revela-se O ser amor Invade E fim Por ser Amor Relos Que nem riquezas A do meu destino Clareza do tino Pedalar 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 De estrela Caindo bem Devagar Oh meu amor Viver 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 É todo sacrifício Feito em Seu nome Quanto mais desejo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Mas eu vejo Posto em viver 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 Por ser exato O amor não cai em si Por ser encantado O amor revela-se Que letra, né? Que letra, né? Que letra, que poesia Por ser encantado Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade Invade E E Fim En 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 En